E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o Brasil carinhoso é uma das mais importantes ações de combate à miséria na primeira infância lançada no país. Nós temos que olhar com atenção as nossas crianças. Os cuidados com a educação e a saúde das nossas crianças são importantíssimos porque atacam a desigualdade entre pobres e ricos na raiz do problema. Oferecem as mesmas oportunidades de crescimento e isso vai ser importante durante toda a vida dela.